Oi, mulheres maravilhosas do meu Brasil, tudo bem? Ivi Milani aqui da Martins Fontes Paulista. Hoje eu trouxe o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, da Editora Record. Carla Madeira Mineira, nascida em 1964. Esse é o primeiro livro dela, que ela lançou em 2014. E agora, em 2018, ela lançou o segundo, chamado A Natureza da Mordida. Carla é mais conhecida no ramo da publicidade, é muito premiada, tem uma agência super conhecida. E se aventurou a fazer um romance. Esse romance é muito bonito, por isso que eu estou indicando ele. Achei ele muito sensível. É um livro que vai contar uma história sobre três pessoas, uma história de amor com três pessoas. É um triângulo, né? É um casal e uma prostituta. É um livro cheio de tesão, é um livro cheio de paixão, é um livro cheio de amor. É um livro cheio de dor, cheio de perdão. É um livro, assim, muito intenso, muito forte, muito bonito. E acho que ela conquistou todo mundo que vai ler esse livro, porque ele é muito franco, ele é muito verdadeiro. Ele é muito o que acontece na nossa vida mesmo. Ele é muito humano, sabe? Ninguém é totalmente bom ou totalmente mal. Então, isso é o que me encantou nesse livro. Por isso que eu estou aqui indicando ele. Eu vou ler um trechinho pra vocês, um trecho que a personagem Dalva recebe em uma carta da mãe dela. Vou ler essa carta. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Dalva, minha filha, é difícil imaginar que tudo isso que você está passando seja a vontade de Deus. O problema não é Deus. É o que inventamos dele. As pessoas têm certeza demais sobre as vontades de Deus. Acha até que algumas criaram Deus em vez de terem sido criadas por ele. Deus não é de pensar. É de sentir. É um colo de braços fortes e delicados, minando a gente no mar furioso. Esquenta seu coração nesse colo. Respira com ele. Deus não é um lugar de certeza. É só um pouco de esperança. Eu, que sou sua mãe, fico querendo pra você o que faz bem pra mim. Eu sinto Deus todos os dias na minha vida. Preciso dele. As preces correm no meu sangue sem esforço. Tenho alegria de sentir Deus nos outros. Vejo as mãos dele acariciar tantos lugares. Desembrutecer tantas coisas. Vejo mesmo. Eu sei que isso não muda o mar furioso lá fora. É tão difícil existir, sabendo tudo que a gente sabe sobre existir. E ao mesmo tempo, sem saber nada sobre o que vamos passar daqui a pouco. Sem poder proteger de verdade quem a gente ama mais de verdade ainda. É invenção nossa pensar que Deus pode tudo, minha filha. Peça a Deus pra voar. Nem ele pode fazer isso. Ia ter que fazer você ganhar asas, virar passarinho. E aí não seria mais você. Nem seria Deus. Seria a fada madrinha que faz ratinhos virarem cavalos e abóboras, carruagens. Isso é alterar a natureza das coisas. Fazer outra forma. E sendo ele Deus, não pode corrigir nada que ele mesmo fez. Já pensou a gente ficar mandando Deus fazer de novo até ficar bem feito? Igual eu tenho que fazer com a Benedita aqui na fazenda. Não tem cabimento. É difícil pro homem que manda e desmanda aqui na terra. Entender que Deus não existe pra fazer nossas vontades. Nem pra vigiar cada gesto nosso. Ficar contando pecados, exigindo coisas que não podemos dar. A contabilidade de Deus é outra. Eu não preocupo com o que ele quer de mim. Vê se vou preocupar com isso. Quando ele quer alguma coisa, tem. Sabe, se virar como ninguém. Eu gasto mais em pensar o que eu quero de Deus. Pedir a Deus pra não sofrer é como pedir a Deus pra voar. Mas a gente pede assim mesmo. E depois fica com raiva do pobre coitado. O sofrimento é certo como a morte. E tão inegociável quanto. Vem às vezes de um jeito bruto demais. Tem gente que passa por coisas insuportáveis. Uma atrás da outra. O sofrimento muitas vezes vem injusto na falta de justiça do homem. Na falta das coisas. Na falta de entendimento. Vem intolerável. Na violência de perder um filho. Essa é a pior cara dele. E mesmo te amando muito, Dalva. Não posso saber o tamanho da sua dor. Nunca olhei no olho do sofrimento pra valer. Morro um pouco com isso de não poder saber de verdade do seu sofrimento. Rezo por você. Rezo por mim. O que peço a Deus com fervor é para dar conta. Pede também, filha. Pede para dar conta. A gente passa a vida pelejando com o dilema de existir ou desistir. Como é que é bom? Como é que é ruim? O certo, o errado, a morte, a vida. Essas coisas não se separam. O lugar que dói é o mesmo lugar que sente arrepios. É no corpo, no amor, na liberdade de escolher as coisas que a gente fica inteiro ou despedaçado. Então, pede para a parte boa dar conta da parte ruim. Eu disse que Deus é de sentir. E não paro de falar. Sei que estou inventando um pouco também, tentando adivinhar o que pode trazer alívio pra sua dor. Tentando fazer alguma coisa. Quero lavar seus pés com água morna, oferecer alegria de uma comida boa, uma cama macia, carinhos, até você adormecer. É isso que uma mãe pode fazer, mesmo com todo o seu amor. Deus é mãe. Sofre também de impotências, mas está sempre lá, pronto pra virar as noites acordado e não deixar a gente sozinho. Não sei o que aconteceu com você e com o venâncio, nem com o meu neto. Prometo não aumentar sua dor exigindo confidências. Quando quiser falar, você sabe que eu vou te ouvir. Estou aqui, minha filha. Enquanto isso, confio no tempo de Deus. Ele põe tudo em movimento. Descanse. Abra a janela todas as manhãs. Tome um pouco de sol. Traga flores dentro de casa. Com amor, sua mãe. Mãe é mãe. Fica aqui essa dica de leitura. Amém. 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 Obrigado.